Música 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 Vem aqui, Kaleb Kaleb, vem aqui Música Música Ai, eu peguei e não sei, né? Música 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 A gente tá filmando Tem que cortar vídeo Daí, clica no meio Aqui, aí vai filmar Que nem o meu Ai, nós estamos vendo a camisa do outro lado Não, dá pra ir tomando outro Se quiser ver Vem aqui, olha Vem aqui, olha Tá fechado, dois lados Tá fechado, dois lados Vem aqui, olha Vem aqui, olha Tá fechado, dois lados Acho que não tem Acho que não tem Eu acho que não tem Eu não sei né Eu não sei né Eu acho O que é isso? 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 Pessoal é presente e quando você comemorar Uma pergunta para o Deus O que é isso? 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 Amém. 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 Amém.